O Show do Garfield Mamãe Garfield Me acordar é um crime cuja pena é passar nada menos do que 15 anos numa prisão de segurança máxima. Pelo menos deveria ser. Já acordei. Vamos ver quem é estúpido o bastante pra acordar essa hora. Ah, é você, Harry. O que você está procurando? Restos de comida. Nesta casa? Não há restos de comida. É, já deu pra ver. O que eu realmente queria era comer um belo, rejum-chum e suculento passarinho azul. O que acha daquele ali? Aposto que você já estava de olho nele há algum tempo, não é verdade? Nada disso. Nunca fui atrás de um passarinho menor do que um peru assado com recheio, purê de batata, molho de amora e o creme de milho que a mãe do John faz. Como é que é? Você não caça passarinhos? Desisti disso. Dá muito trabalho, tem muitas penas e pouca coxinha. Então, vem cá. Você se importa? Fique à vontade. Torta de passarinho azul, aqui vou eu. Você ganhou dessa vez, passarinho, mas na próxima eu te pego. Talvez as latas de lixo da Maple Drive tenham algum resto de comida. Caçar passarinhos. Parece divertido. Mas eu não farei isso outra vez. Meus dias de caçador de passarinhos acabaram. Nada disso. Estão à minha frente. Preciso caçar passarinhos. Olha aqui, se você fosse um gato, você compreenderia. A caçada começa. Está indo para o quintal dos vizinhos. Não vai me escapar. Do-do-do-do-do! Aquele passarinho não pode me escapar. Eu vou esperar aqui até ela voltar. Aí eu pego ela. Ela tem que voltar. Deixou os ovos dela aqui. Se aguardei a churrasqueira, Muriel! Continuo sentado aqui, esperando o meu jantar voltar. Tiria do garfo. Está engraçada hoje. Ah, eu vou ficar aqui esperando. Não importa por quanto tempo. Ela não deveria deixar os ovos sozinhos esse tempo todo? Não com criaturas como eu por perto. Qual o problema dessa mãe passarinho? Deixando seus ovos sozinhos o dia todo? Nossa, está meio frio. Eu acho que isso não é bom pra eles. Tá, e daí? Isso não é problema meu. Eu vou caçá-la amanhã de manhã se ela voltar. Ela tem que voltar. Precisa tomar conta daqueles ovinhos fofinhos. A fêmea do passarinho azul põe de trem. Oi, garfo! Estou assistindo a um documentário muito interessante. Sobre como alimentar o seu gatinho? É sobre passarinhos chocando ovos. O processo de incubação no qual as fêmeas sentam-se sobre os ovos para mantê-los aquecidos leva umas duas semanas. Não está nada aquecido lá fora. Se o calor não for mantido, os ovos perecerão. Perecerão? Bom, é como eu sempre digo, o problema não é meu. Eu acho que eu vou dormir um bom e belo. Perecerão? Ah, talvez eu vá lá só ter certeza de que a mãe passarinho voltou para aquecer os ovos. Com certeza ela já está lá. Ela não está aqui. Ah, isso não é nada bom. Talvez um cachecol ou almofada elétrica. Será que tem algum lugar aqui em cima onde se possa ligar um cobertor elétrico? Tá bom, eu sei o que estão pensando. Tá, mas olha só, não digam a ninguém que eu fiz isso. Prontinho, ovinhos. Fiquem quentinhos. Isso é só até que a mamãe passarinho volte. Ela vai voltar a qualquer minuto. Qualquer minuto. Ele ou ela, acabou de nascer. Olha só, está nascendo outro. E mais outro. Eu sou mãe. Mas o que eu estou dizendo? Não, 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 nada disso. Eu não sou mãe de vocês. Pare com isso. Eu não sou mãe de vocês. Eu sou um gato. De verdade, eu sou mesmo. Olha aqui, prestem atenção. Miau, miau. Viram? Olha, eu sei que é terrível abandoná-los desse jeito, mas eu não sei nada sobre cuidar de bebês passarinhos. Mamãe, 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 mamãe. Não, não é mamãe. Por que não entendem logo isso de uma vez? Boa hora pra tirar uma soneca. É sempre uma boa hora pra tirar uma soneca. É sempre uma boa hora pra tirar uma soneca. Ah, passarinhos lindinhos, mas eu não fui feito pra ser a mãe deles. Quê? Vocês de novo? Olha, vocês não podem ficar comigo, amiguinhos. A minha tigela d'água não é banheira de passarinho. Não importa o que digam. Não podem morar comigo. Mãe, mãe! Pare de me chamar de mamãe. Papai? Olha só, agora fiquem onde estão. Isso é uma ordem. Não me olhem assim. Eu não posso tomar conta de vocês. Vocês precisam de alguém que possa lhes ensinar a voar. Eu não posso fazer isso. Vocês precisam de alguém que coma minhocas com vocês no almoço. Isso realmente eu não posso fazer. Não vou mais olhar pra eles. A mãe de vocês vai voltar cedo ou tarde. Agora adeus. Tchauzinho, passarinhos azuis. Ah, eles vão ficar bem. E se a mãe deles nunca voltar? Vou ser de frio. Vou ficar com fome. Vão vir a comida do Harry. Meus bebezinhos! Fala baixo, rapaziada. Eu vou almoçar. Me passa esses passarinhos, Harry. Arrume seu próprio almoço, Garfield. Eu disse pra me dar esses passarinhos. Ah, esse é o meu almoço. Eu vi primeiro. Fala embaixo, crianças. Se o Harry nos pegar, vocês vão virar sanduíche. Esses passarinhos são meus, Garfield. Você não vai escapar. Sou mais rápido e mais forte. Ele tem razão. Ele é mesmo. Preciso de um lugar pra escondê-los. Isso não é justo, Garfield. Eu não como a sua lasanha. Não deveria pegar os meus passarinhos. Ah, eu errei feio. Agora estou preso. Errou feio. Agora está preso. Eu já disse isso. Não. Pare. Não se machuque. Nem a minha. Não machuque nenhum de nós. Finalmente. Chegou a hora do almoço. Não. Mamãe, mamãe. Oh, sai daí. Para. Ai, para. Eu desisto de comer passarinhos azuis. Desisto de comer qualquer tipo de passarinho. Não, não. Eu estava tomando conta deles. Mamãe, mamãe. Eu não, crianças. Ela é a mãe de vocês. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Tchauzinho, pessoal. Venham me visitar, tá bem? Tá. Eu salvei os passarinhos. Você não viu nada, hein? Eu sei onde você mora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.